E nós vamos conhecer a partir de agora como é a vida desses pescadores aqui na comunidade de fazenda em Apicuaçu, Maranhão. Nós vamos precisar de uma ponte lá de mais ou menos uns 8 metros, mais ou menos. Quer dizer, que é para a gente ter o acesso, porque nós temos esse sofrimento aqui, até porque o pessoal, a gente não tem com quem se comunicar, então a gente faz esse apelo. E outra coisa para nós que está faltando aqui, é uma ponte que nós não temos. Estou vindo lá de baixo, lá da boca da bicha lá, lutando com essa caixa de lá, com essas crianças para adquirir o comer e as coisas difíceis. Ele tem dificuldade, e aí se escapole de cima de uma palmeira dessa, adoece a pessoa, aí vai até no saco ou até mais. Então, um pai de família caindo de um negócio desse aí, ele está doente e a família dele vai passar baque. Fernando Mendes, aqui, é um dos representantes aqui também da comunidade. Fernando, a dificuldade é muito grande. Dificuldade extrema, né? Provavelmente os próprios pescadores vieram acompanhar para mostrar aqui que esse vídeo pode estar chegando até o governador Carlos Brandão, que olhe com essa comunidade com carinho, porque realmente é necessidade. Não é uma matéria, uma ação de autopromoção pensando em ser político. Aqui é porque a população precisa desse acesso. Precisa para tirar uma palha, precisa para fazer um cavão, precisa para fazer um desembarque. E ali, como vocês viram na matéria, é coqueira, é gente caindo, gente pegando corte. Então, assim, é hora da comunidade se unir, como mostrou força hoje, e levar isso aqui até o governador, para saber que tem um cantinho no Maranhão, que precisa de uma atenção especial. Hoje, a fazenda sobrevive de agricultura e pesca. E para isso, é preciso implantar, implementar projetos que tragam benefícios para quem precisa. A gente já chega mais acabado de que, eu acho que as autoridades também, eles devem entender como é a pesca e como é a dificuldade do pescador para levar o alimento até na mesa do consumidor. Vamos subir agora. Então, vamos. Me apoiai. Ah, beleza. Beleza. É, é um puxando o outro. É um ajudando o outro aqui, para você ver a dificuldade que tem aqui na comunidade fazenda e a Picoaçu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.